Agora vamos ver como é que está o reflexo dele. Não, ele não fez reflexo não, ele fez ele mesmo. É natural. É naturalmente natural. É natural. Então agora vamos aferir a pressão dele. A pressão. Doutor, como é que está a pressão, doutor? Está impressionante! Impressionante! Está impressionante a pressão dele. Impressionante. Agora falta só dar o último torque. O último torque. E eu vou chegar à temperatura dele. Levanta o subacão aí, abaixa. Muito bom, muito bom, doutor. Doutor, oi. Doutor, o rapaz aqui está fartando, está sorridente, fritão. O senhor sabe o que quer dizer isso, doutor? Significa que eu perdi meu termômetro. Subacão também. Além disso, doutor, o senhor sabe o que quer dizer isso? Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso, doutor? Você sabe o que significa isso? Nada. Justamente nada. Sabe por quê? Por quê, doutor? Porque AIDS não tem cara. Ah, é? Justamente porque o vírus HIV, ele age internamente nas pessoas. Ou seja, uma pessoa pode ter o HIV no organismo e de estar linda, maravilhosa, ser uma capa de revista. Ou seja, vocês não podem julgar um cara saradão, bonitão, ou então uma mulher linda, maravilhosa, e julgar que essa pessoa está saudável. Ela pode não estar, porque o vírus pode estar no organismo da pessoa até 10 anos sem a pessoa manifestar a doença AIDS. Eles vão pegar também. Oi? Eu vim só falar aqui o seguinte. Exatamente. E a coisa até o grave, a cada 10 anos, uma pessoa contraia o vírus, só que a gente não multa. Exatamente. 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 E infelizmente as pessoas procuram não saber, como se não saber ajudasse alguma coisa. Ao contrário, como toda doença, quanto antes houver o diagnóstico, melhor. Porque daí vocês começam o tratamento o quanto antes. Certo, doutor Pinotti? Ainda mais nessa época de carnaval, né, doutor? É época de carnaval, porque as pessoas tomam todas e mais algumas e esquecem de vestir o menino. É, é verdade, é verdade. É, e pessoal, não se esqueça, hein? Seja grande, o pequenino, não esqueça de vestir o menino. Exatamente. E afinal de contas, consciência tranquila, também dá muito prazer. Prazer, muito prazer. Muito prazer, hein? Muito prazer pra vocês. Pessoal, obrigado pela atenção. Tchau, obrigado, até mais. Até amanhã. Bom trabalho pra vocês.